Novinha, apertadinha, só uma perguntinha Posso colocar, posso, posso colocar Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira DJ Gusta que vai te botar Tenta, 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 botar, botar a pipa vinha DJ Gusta que vai te botar Novinha, apertadinha, só uma perguntinha Posso colocar, posso, posso colocar Um bota, o outro tira, um bota, o outro tira O DJ Gusta que vai te botar Tenta, 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 botar, botar a pipa vinha Um bota, o outro tira Um bota, o outro tira O DJ Gusta que vai te botar Vai te botar, vai te botar, vai te botar Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta Tenta, 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 tenta